E o compromisso do Armazém Paraíba é sempre realizar sonhos, boa tarde, boa tarde pessoal de casa, hoje quarta-feira, pensamento do magão, metade da semana, e o bom é que pega a minha trilha, gosto, pode né, tá autorizado, tá autorizado, pensamento do dia, as mulheres, elas nunca sentem frio, nunca sentem frio, porque elas sempre estão cobertas de razão. Gostei, 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 valorizou, gostei, gostei, não posso, tá boa. Vai, que 50 reais para a conta agora. Adorei, as mulheres nunca passam fome. Não, é brincadeira dos 50, tá, mas o que eu falei, vocês têm razão. 50 reais? Não, dos 50 é brincadeira, que eu vou ganhar. Sim, entendi. Mas vocês têm razão. Mas as mulheres nunca passam fome, porque ela tá sempre jantando, entendeu? Eu nunca consigo, eu sempre perco no diálogo. Você postou uma coisa muito divertida hoje, ele transformou em frase motivacional as respostas da namorada. Ok, não sei o que, é tipo assim, uma nocilada, né? A mãozinha. A mãozinha, né? Um dos momentos de... Gostei, você tá muito criativa, viu, Magão? Obrigado, segue lá, arroba o Magão Oficial, Magão Oficial no Instagram. Por falar em criatividade, no site do armazém, tem muita oportunidade e a criatividade de você escolher como você quer pagar, porque você pode comprar no site, retirar na loja, deixar pra pagar só na loja, enfim, né, Magão? Falou tudo, inclusive eu tenho a contato agora da Mayara, quero deixar na telinha, certo? Ela é uma das consultoras de vendas online. O cheiro, Mayara! Você pode tirar todas as dúvidas, pedir desconto, na hora da compra lá no site, tá com dúvida, pode falar com ela, que automaticamente na hora lá, ela fala com você e te auxilia, certo? www.armazémpb.com.br E eu trouxe aqui duas ofertas pra você aproveitar agora. Solta a primeira, hoje, hoje, smartphone, esse é o da Motorola, Moto G9 Plus, 128 GB de memória, filma em 4K, essa, a gente fica bonito de fato na foto, viu? 4K, meu amigo! 4K, essa aí é top! 10 parcelinhas de R$ 179,90. Agora, Fernandinha, o smartphone mais barato do mercado, vou mostrar agora, solta na telinha, sistema Android, câmera frontal, traseira, tela grande, tudo, R$ 399,00. Não, não tô crendo, não. E esse valor divide até em 10 vezes sem juros, R$ 39,90. R$ 39,90? R$ 39,90. Mulher, aí, tu tá com aquele telefone, lanterninha? Não, me ajuda. Pelo amor de Jesus, não tem condições, não. Lanterninha ainda? Não dá, não dá. Quem é que tá de lanterninha, Everton, que tu tá confirmando aqui? Quem? Não pode contar? Não, gente, pelo amor de Deus, R$ 39,90, pra você se socializar, resolver as coisas, tirar foto, compartilhar. Trabalhar, estudar, você faz tudo. Por que eu fiz a renovação de um certificado digital, todo pela internet? Tudo pela internet. Olha, a moça fez uma chamada de vídeo comigo, manda fazer foto com o documento, manda um link, eu tudo... Hoje a tecnologia tá avançando e hoje é tudo digital. Eu adorei. Então a gente precisa estar também nesse meio contextualizado, então convidar você. Loja, site, armazém paraíba. Eu tô aqui no aplicativo. Já tá no aplicativo já, lembrando que o frete é grátis pra João Pessoa, frete gratis pra O Sertão. Eu tô procurando, sabe um, sabe que é buffet, que você bota na sala? Sei. Aí eu tô aqui, catando os águila. Pronto, pode procurar. É, que é tão lindo aqui, gostei, gostei. No site aí mesmo, no aplicativo tem, posso te ajudar, a pessoa já fala com você automaticamente. Sim, ó, ajuda pra comprar, ó, a perguntinha aqui, mostra aqui, mostra aqui, Everton. Você coloca a cidade, você quer Campina Grande, coloca lá Campina Grande, vai aparecer lá os contatos. Ó, tá vendo aqui, ajuda pra comprar, aí você clica aqui. Quando você clicar, ai, meu Deus, cadê aqui? Ah, diretor, tô sem mim, minha internet travou, ó. Pronto, abriu aqui, pronto. Tá, ajuda pra comprar e vem aqui, a pessoa, ó. Você vai dizer aonde, quem é, onde é, qual é a cidade que você tá, ó. João Pessoa, Campina, enfim. João Pessoa, hoje a gente divulgou a Maiara, né, a gente dita aqui, Maiara, João Pessoa, já busca ela. Já fala com ela no WhatsApp. Beleza, aproveita. Loja, site, armazém para aí, me espero por você. Cheiro, querido. Obrigado, viu, valeu. O pensador, o filósofo, o contemporâneo, o grande Marcão Oficial. Rede social, arroba TV Tambaú.